Para você que se liga no Spam TV, amistoso internacional em destaque nesta quinta-feira direto do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu aqui em São Paulo, Brasil e Colômbia. Seleção Brasileira Sub-23 começando a trilhar o caminho que pode levar o Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Seleção Brasileira que atualmente é a campeã olímpica vai iniciar então essa trajetória, mas precisando passar por uma série de amistosos ainda nesse ano de 2019, mas para tudo terminar no pré-olímpico que será disputado entre janeiro e fevereiro lá na Colômbia. E a partir daí, quem sabe, com uma das duas vagas para o continente sul-americano, o Brasil comece a pensar em defender o título conquistado quatro anos atrás nos Jogos do Rio de Janeiro. Você viu que está chovendo... E a bola rolou, já temos então Brasil e Colômbia. na Espanha finalmente, né, podendo jogar no campeonato mais competitivo do mundo. Só que o jogo parou de novo e agora já tem troca de empurrões. Os colombianos se aproximam ali do Douglas Luiz, o Rojas e o Balanta. Não temos dois minutos e o clima já esquentou. Está no chão ali o Marques. Na volta de Neymar, né, a seleção brasileira. Vamos ver a velocidade do Paulinho. Invadiu a área, o Garcia saiu para fechar o ângulo. A bola vai para fora e é tiro de meta. Rasgou, né, pela ponta o Paulinho. A partir de outro lançamento, ó. Surgimento do Lodge, é o surgimento aqui do Arana. E o Matheus Cunha para dar um sufoco no goleiro. Se complicou o Garcia e ele escorregou. Gol! Olha ele aí! Pedrinho! Para cima da defesa outra vez. Corte bonito. Ajeitou para Pedrinho. De primeira vez chega na seleção. A Arana num chute cruzado. A bola vai para fora. Chegou fácil e chegou bonito, né? Objetivo o time do Jardim. Olha que arrancado do Paulinho. Emerson. Da lateral para o meio. Foi tocado. Falta. Entrada mais forte. E por vezes os colombianos têm apelado, né? Olha torto para eles, para tu ver o negócio. Toma cartão amarelo. Onde a falta? Emerson ergueu. Garcia de soco. Forte o time colombiano. Cetré, opção de passe. Carrascal. Para ele, no fundo, não tem impedimento. Do Balanta. Safa-se a seleção brasileira. E depois, no momento em que o Pedrinho já estava dando um lençol no colombiano. Tem falta. Entrada forte. Mas que ataque da Colômbia. O melhor do jogo. Na disparada. Veja o sucesso. Bianco tem a bola. Passe apertado. Outra topada. E mais uma falta. Do Brasil que amanhã vai enfrentar também a Colômbia. O Sport TV mostra. A TV Globo mostra. Nove e meia da noite desta sexta-feira, direto de Miami, tem Brasil e Colômbia. Eu não sei se o Sandro está ouvindo a gente. Na raça, na entrega, na vontade. Pintou o cruzamento do Anthony. Dominou, balançou. Linha de fundo. Pintou o segundo. O goleiro deu um tapa. Olha o gol. Gol. Olha ele aí. Matheus Cunha. Outro bom drible. Acionou à frente o Douglas. Escapuliu dele. Bateu, usou um presentão. Ele bateu. Na trave. Ponta direita. Desce Emerson. Busca a tabela. De novo o Leandro. E agora parece que finalmente vai sair o cartão. Demorou, meu caro, o Christian Garay. Mas está aí o amarelo. Amarelo para o Carrascal. E dá uma olhada. Está aí o Paulinho. No pico da área. Olhou, disparou. Cruzamento. O Douglas batou no peito. Golaço. Não valeu. Eu já estava pronto para gritar aqui um golaço. Vai se organizando a Colômbia para tentar descontar. Bola batida para o gol. Espalma bonito, Clayton. Na finalização de balanta de pé direito. Bola no ângulo, você vai rever. Pedrinho para a correria do Paulinho. Entrou com liberdade pelo lado do campo. Adiantou demais. Ficou com ela. Tocou-lhe o gol. Na trás. Volta para Emerson. Emerson deu um tapinha no Matheus. Ele escorou. Bateu de canhota. Bateu de primeira. Da Pedrinho pela linha de fundo. Aí chegou fácil. O Jardim que ele consegue. Olha o Ibães ali. Grafó. Soprou agora. Para o 21 da Colômbia. Para o Marques. Depois do choque com o Clayton. O Ibães tomou a frente. Aí o... Boa bola. Guga e Arthur. Aí pode estar caldo, né? Não fosse o apelo do colombiano. Para outra entrada forte. E o amarelo no Fuentes. Sai o segundo amarelo para o time colombiano. Olha o Fuentes. Meu Deus, né? O cara esquece da bola. O que é isso? Tchau, tchau.